Agora sim, vamos ver esse material aqui, que uma dupla foi presa pela polícia porque estava tentando assaltar um delegado. Olha só, lá no centro de Teresina, a PM foi acionada e os suspeitos foram presos e com eles foram apreendidos uma motocicleta roubada e vários outros itens. Vamos conferir. Um flagrante de um cidadão que percebeu a ação de dois criminosos que andavam em uma motocicleta circulando pela cidade, realizando vários assaltos. A dupla observa a movimentação de possíveis vítimas e depois de praticar vários assaltos em todas as zonas de Teresina, eles chegam ao centro da capital e observam um cidadão e resolvem atacar. Foi aí que eles se deram mal, pois a vítima era um delegado aposentado que reagiu e conseguiu deter os dois criminosos. E logo em seguida, chamou reforço policial. Rapidamente, policiais militares do primeiro batalhão chegaram e a dupla foi levada para a central de flagrantes, com as motos roubadas, celulares e também outros objetos. Achamos ele de novo aqui na Macaúba, só procurando. Faz hora que eles rodam, nós vimmos lá perto da Belizinha agora e estou bem que na Macaúba achamos eles aqui, de novo. Só na cola. Olha aí, ó. Só no meio de roubar. Não falaram qual foi o delegado, né, que prendeu os dois, né? É, mas o delegado está trabalhando 24 horas, né? Estando na delegacia ou não, ele aproveitou aí... Não, eu digo o delegado que foi vítima da situação. O nome, né? É. Deixa eu reclamar com ele, porque ele não mandou os dois para o espaço. Ah, aí ele vai dizer que é uma questão constitucional, legal... E nada, doutor, legítima defesa, mandava mesmo, tinha isso não. Era menos dois para dar trabalho. Muito bem.